Não vou começar o programa, porque eu tô nojo. Claro que você não tá mostrando. Quem não está me vendo, olá chazeiros, tudo bom? Então, eu estou com uma medalha no peito, tá? Medalha de ouro. Tá, obrigado. Quem tá vendo, daqui a pouco eu mostro aqui, ó. Pra vocês entenderam. Cara, ela trouxe a medalha. Que maravilha. Chazeiros! Chazeiros, calma. Seja muito bem-vindo ao Showcast. Seu podcast semanal de basquete, eu estou com soluço. Não vai passar. Ó, é um problema, tá? Quantas vezes eu fico soluçando? Você já tá a meia hora soluçando. E vai durar esse programa inteiro. Então, eu peço desculpas, tá? Porque eu não sou soluçando, a gente não controla. Não tem como a gente adiar a nossa convidada, então... Então, tá bom. Então, assim, vamos seguir as nossas... Por favorzinho, vamos seguir as nossas redes sociais, que a gente faz um conteúdo bem daorinha, né? Sim. A gente divulga aí a palavra do basquete para a comunidade. Isso é importante, tá? Então, segue nós. Segue também o canal Chua, que tem vários conteúdos, a gente tá trazendo uma galera muito... Vou falar a palavra, foda, tá? Do basquete. E a gente tá numa sequência agora, galera. Então, eu não sei nem... É... Não sei nem explicar. Só a minha medalha aqui já diz um pouco. Exato. E as redes sociais... Calma que eu tô enrolando. E as redes sociais da Live Sports. Tem a Live Sports aqui, maravilhoso... Olha, desculpa. Maravilhoso. A gente não teria essa produção linda, tá? E os cortes e tudo. Então, sigam, porque eles têm muito conteúdo da hora. E, assim, não vou fazer propaganda, porque já vai ter passado o Rally dos Sertões. É, exato. Então, na loucura ainda. Paga as contas, Guilherme. Paga as contas, Guilherme. Porque a gente tem que agradecer o nosso parceiro aqui, que é KTO.com, o melhor site de apostas do Brasil. Tá? Então, vai lá. Tem o QR Code aí na tela já. Pera aí. Cadê, Gabi? Cadê? Aqui, Guilherme. Aqui, aqui, ó. Pera lá. Isso. Em algum lugar. Aí, isso mesmo. Então, já pega a câmera do seu celular, aponta pro QR Code aí, faça o seu cadastro. No primeiro depósito, coloca o código GIOVA e você vai ganhar um bônus de 20%. É isso mesmo, Gabi. Olha só. Você coloca lá a senzinha, tem 120 pra você fazer a sua brincadeira. Né? Você pode apostar lá no futebol. Ainda bem que você não me perguntou, porque eu sou de humanas. É. Depois, eu sei, tem seis reais. Não, mas eu... Aí, eu ia falar... Se cem reais, vinte por cento, se souber fazer, pelo amor de Deus. mas qualquer outro valor eu não sei. É, então. Então, mas lá você pode apostar em futebol, você pode apostar no vôlei, no tênis, mas aqui a gente não fala de esportes menores, a gente fala de basquete, então você vai lá e aposta no basquete e principalmente no basquete feminino, porque hoje é isso, Gabiela. Essa medalha é do quê? Já explica a medalha que a gente vai fazer apresentar a nossa convidada aqui. É, Guilherme, a medalha é de ouro da Mary Cup. Da Mary Cup. Desculpa, gente. É isso. Porque a gente é muito bem relacionado aqui nesse... E ela já chegou com a medalha, eu quero sair dura no chão aqui. Eu falei, posso usar ela? Pode, pode, pode. Apresente a nossa convidada. Apresento, porque essa não é a medalha mais importante da carreira dela, gente, pelo amor de... É uma das... É horrível. É a mais importante porque é mais recente, mas assim, nós estamos aqui com uma convidada que ela é campeã mundial e medalha de prata em Olimpíada. Seja muito bem-vindo, Roseli. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, de conhecer a Gabi pessoalmente. E hoje, a Roseli, vamos, né, pra começar, antes da gente começar a sua carreira, qual que é o seu cargo hoje? Em clube e na seleção? É, em clube, em Araraquara, tá? Eu moro em Araraquara e eu nasci lá, comecei minha carreira lá e hoje lá eu sou presidente e estou, né, como presidente da Fundação de Amparo ao Esporte do Município de Araraquara. Tá. Tá? E sou coordenadora do SESI Basquete, tá? Que tem a parceria com a Prefeitura. Tá. Então o SESI é uma cogestão. Tem a... O Marcelo Cavaco, que é do SESI, e eu sou coordenadora pela Prefeitura. Então é uma cogestão, SESI e Prefeitura. Ah, que legal. E na CBB, agora, recentemente, recebi o convite esse ano, então eu assumi em março e sou diretora de seleções. Tá, então... De todas as categorias, desde adulto até... Da feminina, sim, de todas as categorias. Ah, que legal. A gente já vai perguntar sobre isso. O que requer esse cargo? Mas aí a gente queria começar lá do começo, assim, né? Você começou jogando... Vamos falar. Você começou a jogar basquete quando? E por que o basquete? Comecei muito cedo, Gabi. O basquete entrou, o esporte entrou na minha vida muito cedo, apesar que hoje minha família é uma família de esportistas. Com 12 anos, né? De 11 pra 12, minha irmã jogava basquete, a Ivone, e eu comecei a frequentar o ginásio. Eu ia junto com ela só por isso, só pra estar lá. Porque não tinha nada pra fazer em casa, eu ia. E um dia, faltou uma atleta, o técnico me chamou pra ajudar no treinamento. Ele viu que eu tinha talento. O técnico Nofre Held já faleceu recentemente. E aí, daí, eu não parei mais. Eu fui participar de um campeonato mirim. Naquela época, a gente falava, não falava como falar hoje, né? Ah, é isso. Mirim, em Jundiaí, no Divino Salvador, né? E lá estavam Maria Helena e Heleninha assistindo o campeonato. E, naquele momento, elas já pediram pra um diretor ir até a minha casa. E fez o convite, né? Eu e mais uma outra atleta, a Deise, que também jogava comigo lá em Araraquara. O diretor foi. E aí, eu fui e mudei pra Piracicaba, na Unimep. É a Universidade Metodista. Então, com 12 anos, eu fui pra Piracicaba. Imagine... Sozinha? Sozinha. Morava numa república com várias atletas. Gente, como é isso? E, assim, lá, naquela época, era como se fosse hoje, no futebol, Corinthians. Tinha mais de 200 meninas do país todo fazendo teste. Então, eu já fui com status de... Já tava contratada. Isso. E lá, eu morava junto, né? Cheguei a morar junto com a Adriana, com a Helen, com a Janete, com o Ruth. Você brinca. Era a seleção que a gente tem. A seleção. Então, morava tudo lá. Então, morava junto. Morava todas juntas, muito novas, né? Com 12 anos. Então, foi ali que... Quando eu fui chegar em Piracicaba, na verdade, eu não tinha nem noção se realmente era aquilo que eu queria, né? Meu pai, no primeiro momento, disse que não. Então, acho que foi o primeiro impacto, assim, né? Você vê uma posição machista, assim. Meu pai falava que mulher não tinha que correr atrás de bola. E, primeiro, não. Aí, minhas irmãs... Eu sou de uma casa de sete mulheres. Nós somos sete irmãs. Seis irmãs, né? Então, eu falo que é a casa de sete mulheres. E minhas irmãs, minha irmã mais velha, fez com que meu pai mudasse de ideia. E ele falou, então, você vai. Mas, se você não tirar notas boas na escola, você volta. Porque mulher não tem que correr atrás de bola. Você tem que ser uma professora, uma advogada. Mas, eu vou te dar uma chance. Então, eu fui. E, nesse um ano, eu tive que apresentar boas notas. Hoje, eu agradeço ao meu pai, porque hoje eu sou formada, né? E, no momento, a gente não entende, mas hoje eu sou mãe. E eu sei o que... Por que ele tinha aquele pensamento. E, aí, daí em diante, eu fui para Piracicaba e para o mundo. Maravilha. Eu sempre faço depoimento aqui, porque a gente até falou... A gente fala no nosso podcast diário que a gente tem, só de voz, né? Que é o Papo DR. E, em um desses episódios, eu falei, eu fui influenciado pelo basquete feminino de Piracicaba. Eu ia ver vocês jogarem lá. Que bom. Então, olha, é esse que é maço. De você, a Paula, a Branca. Eu não vou lembrar de todo mundo. A Nádia. A Nádia. A Nádia, a Branca. Isso. A Ruth, eu lembro muito bem. A Ruth. A Fernandes. Eu acho que a Marta chegou... A Fernandes. A Fernandes. Exatamente. Todas elas. A Marta, acho que chegou a jogar um momento também lá. Jogou um momento lá. Não sei quanto tempo. Mas eu lembro de todos vocês. Vlademar Bascalca. Bascalca. O ponto e... Era o nosso lugar, né? O basquete até hoje. E como notava aquele ginásio. Como notava. E, assim... Tem público, né? Tem público. Tem muito público. Era uma rivalidade muito grande as cidades, né? Sorocaba e Piracicaba. Sim. A Hortência jogava em Sorocaba, né? Então, que tinha Minercal. Aí, você tinha Jundiaele com Divino, né? Com Divino. Você tinha o time de Aracatuba, que era o morto técnico. Sim, sim. O morto é o pai da Ellen. Da família Luz, né? É Luz. Que também vende. É verdade, é. E eu cresci vendo vocês jogarem. Depois é óbvio, né? Você acaba vendo ali o masculino que tinha em Rio Claro. Mas, pra mim, a referência é aquele time. Sim, sim. Que eu via muito vocês jogarem. Então, tipo... E a cidade parava, né, Guilherme? Completamente. A cidade respirava, né? Basquete feminino. Como hoje Franca respira... Sim. A gente tinha ali... A gente era tratada como ídolos, né? Eram. E eram. 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 Éramos. Então, assim... Eu lembro de um episódio, uma vez, que roubaram o meu carro, né? Era... Tinha 18 anos. A Janete que me ensinou a dirigir meu primeiro carro. Morava na República Janete. E roubaram o meu carro. Tá vendo? Eu e a Adriana, quando roubaram o meu carro. E aí, na delegacia, a gente tinha que falar, né? Onde a gente estava. Já era tarde da noite. A Marilena não podia saber, mas a gente teve... Onde você e a Marilena chegavam. Onde a Marilena chegavam. É. Deixam mais a tela, né? Então, aí a gente... Quando souberam que nós éramos jogadoras, né? Do basquete. Logo já ligaram pra Marilena. E aí, no outro dia, a cidade inteira estava sabendo que roubaram o carro de uma jogadora. E devolveram os carros. Ai, que delícia. Na frente da sede do clube, o carro apareceu lá. Lógico que tinha uns detalhes que tinham tirado, né? Toca-fita, essas coisas. Mas devolveram quando souberam que era o carro de uma atleta do basquete. Então, assim, a importância que a cidade dava pra equipe feminina. Hoje em dia, a gente conta isso e parece um metaverso, né? Uma realidade alternativa que, nossa, isso existiu, não sei o quê. Existiu. Porque a gente estava falando sobre... O assunto veio quando a gente estava falando sobre as meninas agora do futebol, que foram eliminadas. Enfim, a gente estava... Episódio aqui de onde, Guilherme? Eu nem sei. Dia 3, 4 de... Hoje é dia 4 de agosto. E aí começou todo o assunto sobre o esporte feminino, o esporte em geral. E aí ele fez esse depoimento. E aí você falou, uma coisa muito legal, que você via a sua irmã, que é categoria de base, né? Então, ela jogava... Ela jogava. O que está acontecendo na categoria... Você acha que isso é importante ter o exemplo... Óbvio que você acha que é importante. Mas, assim, ter o exemplo de você ver meninas da sua idade ou mais velhas jogando. E o que está acontecendo com a base no Brasil? Você que está... É, assim, eu vejo a base do basquete feminino, né? Com bastante preocupação. Lá em Araraquara, eu sou... Eu tenho todos os esportes lá. Então, eu, assim, eu convivo muito com o basquete, com o futebol feminino, da filviária, com as bases, tudo. Então, eu vejo, assim, que hoje é uma geração totalmente diferente da nossa, né? Então, muitas vezes a gente fala, nossa, o meu tempo não era assim. Mas é uma geração que vem crescendo no modelo diferente do que a gente viveu. Então, assim, o Guilherme sabe que quem mora principalmente no interior, a gente teve uma infância totalmente diferente do que eles vivem hoje, né? Sim. Então, assim, a minha infância lá em Araraquara foi correr na rua, brincar, desconto, escondo, subindo em árvore, pular muro da casa de vizinho. Então, assim, uma geração totalmente coordenada e a minha geração e talentosa. Então, o técnico, o trabalho do técnico era realmente ensinar, né? Mas que já tinha a coordenação, era muito mais fácil. Ensinar e jogar basquete. Basquete. Basquete, isso, a parte técnica, a tática. Isso. Agora, hoje, o que eu vejo é uma geração que cresceu dentro de apartamento, com videogame, com computador. Ela não sabe correr, ela não sabe pular corda. Então, é uma geração que você precisa ensinar, leva muito mais tempo. Porque você precisa ensinar, primeiro, ela correr, ela coordenar, para depois você ensinar a parte técnica e tática. Então, eu acho que é uma geração totalmente diferente. E a base do basquete feminino me preocupa bastante. A gente conversa muito com o neto isso, porque a gente vê que a seleção, elas ficam muito pouco tempo com a gente na seleção. Então, assim, hoje em dia, a convocação da seleção é um mês, no máximo, quando a gente consegue. A maior parte, elas passam nos clubes. Então, é um desafio muito grande, que hoje eu tenho isso para mim, lá como diretora, de aproximar os clubes mais da seleção. E todo mundo fazer um trabalho mais homogêneo, um trabalho que todos... Porque, hoje em dia, todo mundo vê vídeo de todo mundo, todo mundo sabe a jogada de todo mundo. Eu acho que fazer um trabalho mais... Mas todo mundo tem um trabalho muito padronizado, mas, lógico, vai ter as suas particularidades. Mas a gente realmente ir bem a fundo, fundamentos, para que eles cheguem na seleção, as meninas cheguem na seleção, muito mais preparadas. Então, assim, eu acho que é um ponto de atenção, a base do basquete feminino, que a gente está tentando de todas as maneiras. Mas se a gente tem, se tem uma fórmula, não tenho. A gente tem que ter muita conversa para que a gente consiga chegar a um consenso. E hoje eu sei, e eu sei, sem falar isso, que nós somos dependentes dos clubes. Nós precisamos que os clubes acreditem no trabalho que é feito na seleção, para que as atletas cheguem cada vez melhor na seleção. Porque o tempo é devido às janelas, de FIBA, aos campeonatos europeus, cada vez mais curto a seleção. Para vocês terem uma ideia, quando a gente treinou para o Campeonato Mundial, na Austrália, nós ficamos quatro meses concentradas. Então, assim, lá a gente ficou ali em São Roque, quatro meses treinando de segunda a sábado. A gente tinha folga sábado à tarde e domingo. Então, quatro meses de treino. Hoje, a gente treina há 20 dias. Então, se o atleta não chega lá totalmente preparado fisicamente, tecnicamente, o tempo é curto. Então, assim, eu acho que na base hoje, Gabi, eu vejo um ponto de atenção, que a gente está conversando muito, que a gente sabe as necessidades, mas a gente encontra ainda muitas barreiras. Então, é um grande desafio. Eu estava só para fazer uma pergunta, que você falou um negócio de criança, coordenação. E eu escutei uma história, que eu estou chocada, mas faz muito sentido. Porque, primeiro, que a gente tem uma criança também, e agora eu já estou... Meu Deus, eu preciso fazer ela correr. Mas, enfim, o Danoninho... A história do Danoninho, na nossa época, era o Danoninho de pote. São dois potes felizes. Ainda existe. Ainda existe. Mas o Danoninho começou a cair as vendas. Imagina, o Danoninho é a melhor coisa do mundo, desde que... O Guilherme pode falar melhor. E até hoje. Porque até hoje ele toca. É, porque eu roubo o Danoninho. A Danoninho... Eu como também. Eu também gosto, eu também gosto, eu também gosto. Deixa no gelo, deixa no gelo. Aliás, o Danoninho patrocina a gente, por favor. Nossa. Por favor, por favor. E aí, o Danoninho começou a ver que estava caindo as vendas. E aí fizeram um estudo, chamaram a empresa aqui no Brasil para fazer o estudo. Não sei o que, tipo, o que está acontecendo. E aí, foi exatamente isso. As crianças não têm coordenação motora fina para tirar a película de cima. Então, as mães e os pais não estavam comprando. Porque, tipo, puta trampo, entendeu? Tem que... Gente, só que é... Porque não é um só. É uma casa. Não é, tipo, cinco anos tirando o negócio. E aí, não sei se vocês viram que agora é tipo squeeze. Você já viu, Zé, que a gente já está sabendo disso. Que, assim, abre facilmente e aperta. E a criança meio que chupa o negócio. Então, assim, faz todo sentido. Então, assim, existe uma adaptação do que são hoje as crianças. Mas isso não é coisa ruim, não é que a gente era melhor antes. Não, não. São demandas diferentes, né? Gerações diferentes que estão vivendo infâncias muito diferentes das nossas, né? Sim. Então, assim, eu tenho um neto, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho um neto, ele tem quatro anos. Ele se chama Landon, mora nos Estados Unidos, mora em São Francisco, na Califórnia. Então, eu vejo isso que você está falando. Se a criança tem uma dificuldade, né, motora, de abrir um simples potinho de Danone, imagina para fazer uma cesta, né, Guilherme? Exatamente. Que a gente necessita dessa coordenação motora fina. Então, assim, como fica muito mais difícil, né, até ele chegar ao momento do arremesso, até ele chegar ao momento de fazer um passo. Então, assim, eu vejo que é um momento de atenção e que as mães têm que estar atentas mesmo. Eu falo muito isso com o meu filho, o Felipe também jogou basquete, e a gente precisa proporcionar para o Landon experiências que ele consiga ter esse desenvolvimento motor. Lá é mais fácil, lá é mais fácil. Lá é lá na escola. Aqui não tem, a não ser que é a pessoa do clube, que é um bairro de um privilégio, são poucas crianças que têm acesso. Não, mas mesmo na escola, nós estamos procurando escola para a Manuela agora. A minha preocupação é a seguinte, tem esporte? Exatamente. A gente tem que incentivar isso, né? Isso os pais também, eu acho que os pais, o papel fundamental dos pais, de incentivar. Porque se você não incentivar seu filho a levantar, a ir lá praticar, ele não vai. Porque hoje a internet oferece tudo, né, sentadinho ali no computador, você ter o mundo aos seus pés. Então, eu acho que o papel dos pais é fundamental. Eu falo que a minha mãe foi fundamental na minha carreira. Eu tive um pai que, ao mesmo tempo que ele me cobrou, hoje eu agradeço, porque hoje eu sei o porquê. Mas a minha mãe foi fundamental. A minha mãe, mesmo estando longe, porque eu saí de casa com 12 anos, minha mãe foi muito presente. Então, eu conversava naquela época, a gente fala, está falando de gerações, né? Não tinha celular, a gente tinha no orelhão para ligar. Então, assim, para ligar. E todo dia eu chorava, porque eu tinha 12 anos, né? Você não via, você não tinha acesso a ela. Então, assim, eu chorava todos os dias e eu ficava esperando, assim, aquela palavrinha mágica. Vou voltar para casa, né? Ai, óbvio! E ela sabia, Tati Calu sabia. E minha mãe nunca falou. Então, assim, ela sempre falava, não, você está tendo uma oportunidade que várias meninas gostariam de ter, você tem que aproveitar. E eu falo que a minha mãe foi essencial, assim, porque se eu tivesse, se ela tivesse falado uma outra palavra, pode ser que eu tivesse voltado para Araraquara e tivesse uma trajetória totalmente diferente, uma história totalmente diferente para contar, né? Tem gente que saber como as histórias são parecidas, né? Eu passei pela mesma situação, lógico, um pouco mais velho. Eu vim para São Paulo com 14 anos. Eu tive essa mesma saudade de casa. É porque é uma mudança, né? Você sabe? Por mais que... Ainda mais vindo para São Paulo, cidade grande, tudo diferente do interior, né? É. E eu ligava. E eu falava, eu não esperava, não. Eu falava, mãe, eu quero voltar. Ela falava, filho, fica a mão um pouquinho. Aguenta a mão um pouquinho aí. É que a sua mãe estava assim. Minha mãe fala, fica a mão, vem, né? Ela já estava, pelo amor de Deus. Não está mais para mim. Já vai, tchau. Mas é, porque hoje a gente entende, né, Rosane? Entendo. Hoje eu entendo perfeitamente. Meu pai, a maneira como ele se posicionou, uma maneira dura, assim, né? Para uma menina de 12 anos. Mas eu entendo, meu pai e minha mãe foi fundamental, assim. Minha mãe era uma pessoa muito simples, mas muito sábia. Então, assim, minha mãe foi fundamental, assim. Porque eu aguentei mesmo lá em Piracicaba por conta da... A mulher sabe, a mulher falou tudo. Com o incentivo dela, assim. Me incentivava. E minha mãe, assim, mesmo estando lá em Araraquara, era muito presente, assim. Todo mundo conhecia minha mãe, as atletas, diretor de clube. Ela ia lá? Ela ia lá? Ela ia. Quando eu mudava de clube, e hoje, na nossa época era diferente, por quê? Porque a gente tinha uma identidade com o clube, com a cidade, com a camisa. Então, eu fiquei sete anos em Piracicaba, né? Depois eu mudei com o clube, porque o clube mudou para a Osasco. Foi o BCN Osasco. Então, eu fui junto. Então, assim, meu pai conhecia os diretores, conhecia todo mundo, né? Então, assim, isso fazia... Ela sabia o lugar que a filha dela estava. Ela não deixou a filha dela sair para qualquer lugar. Ela sabia onde eu morava, com quem, quem cuidava. Para quem ela tinha que ligar, né? Então, assim, minha mãe foi fundamental, assim. Por isso que eu falo que o papel dos pais hoje é importantíssimo. A gente não pode delegar a função de pai e mãe para o técnico, para o professor da escola, para o professor de educação física. Cada um tem o seu papel. Lógico. Cada um tem a sua responsabilidade. Até o atleta chegar na seleção, ele passa por várias mãos. Então, todo mundo tem a sua responsabilidade. E quando ele também, ele chega a uma medalha como eu cheguei, a gente tem que agradecer também a todo mundo, porque todo mundo faz parte. Claro, a medalha que eu ganhei. Parece que ela ganhou a medalha para o mundo. Vem aqui, ó. Estou vendo o bairro aqui, entendeu? É, mas assim... É, mas é legal. Mas só quem passa por tudo isso, óbvio que com medalha, que a gente está zoando, mas assim, ele também... Vocês sabem tudo o que vocês tiveram que passar para chegar nesse lugar, entendeu? Exatamente. Não é... É porque é isso que a gente fala, os discursos do... Ai, gente. Gente, vocês são atletas. Ai, gente, vocês dormem à tarde. A gente sempre tem esse lugar. Ninguém entende. Ninguém entende. A gente está muito no tema essa semana disso, né? Eu entendi. Ai, desculpa, vai. Pergunta. Não, mas é um fato, né? Porque ninguém olha todos os perrengues, né? Eu não sei, mas eu imagino que você morou com muita gente numa casa que devia ser um não muito grande. Morei com muita gente. É, então você tinha que dividir, compartilhar uma realidade diferente de quem eventualmente estudou para a medicina. Sim. Não é nada contra. É só mostrar a realidade. E aí você tem dor, você não tem final de semana, você não tem... Não tem. Sábado, domingo, feriado. Natal e ano novo para a gente é mais um dia. Não, sabe que mim... Exatamente. Eu sou agregada, né? Então, assim, mas assim, né? A gente já é time, a gente compra a briga junto, né? E aí eu lembro, várias vezes eu ligava assim, estava rolando um churrasco na minha casa, assim, eu estava com ele, sabe? Tipo, e é isso que vocês passam também. Às vezes é aniversário do seu pai, está tendo uma festa ali. Casamento, de sobrinho. E você está treinando. Sim, exatamente. E é isso, cara. É abrir mão de coisas, sabe? É difícil demais. E a gente faria tudo de novo, né, Guilherme? Faria tudo de novo para ter essa história que a gente tem hoje para contar. Mas é isso, abrir mão de muitas coisas. Eu tenho uma família grande, meus sobrinhos. Eu faltei de casamento de sobrinhos meus. Passei muito Natal e Ano Novo. A gente ia num campeonato Crystal Palace, que era na virada do ano. Então, a gente passava o Natal, dia 26, a gente embarcava para Londres, que era um campeonato mundial de clubes. Então, assim, Ano Novo, vários passavam, mas todo mundo falava, ah, mas você está em Londres. É, mas eu estou trabalhando. Você está em Londres, mas, assim, a gente estava trabalhando e longe da família, né? Tudo, né? Mas a gente sabe que são coisas que acontecem, que tem que se abrir mão. Por isso que eu falo que quando quer ser um atleta, tem que saber bem o que está escolhendo, porque não é só as medalhas, as vitórias. Tem também as frustrações, as derrotas, que faz parte, né? Eu acho que hoje em dia a gente está com muita falta disso. E se ensina muito. Hoje eu estou muito revoltada em relação a isso. Mas eu quero aproveitar e falar da questão da base, então, para voltar nesse tema. E a gente teve uma escola de basquete e, assim, uma dificuldade enorme para formar turmas femininas. Por que você acha que é tão difícil, assim, colocar as meninas para jogar basquete? Olha, eu não sei, assim, o motivo hoje eu vejo lá em Araraquara. A gente está montando turmas no SESI. Também temos essa dificuldade em outras modalidades também. Mas eu vejo que quanto antes, quanto mais cedo a gente chegar e trazer essas meninas para o esporte, eu acho que é mais fácil. Quando a menina já está com 14, com 15, ela já conheceu os prazeres do mundo. Maravilhosa! Eu acho que, assim, e aí mexe muito nessa questão de shopping, de festa, de internet. Então, quanto antes a gente trouxer essa criança com 10, com 8, com 9, é o que o futebol faz com os meninos. Você vê menino aí que 9 anos está jogando, tem vídeo, tem tudo. Então, eu acho que, Guilherme, eu acho que um ponto é trazer essas meninas para perto, para o basquete, quanto antes. Com turminhas, mas antes a gente não via isso, né? A gente falava, nossa, imagina 10 anos jogando basquete, não acerta a sexta. Hoje a gente já tem o mini basquete, que chega mais nessas idades aí, 8, 9 anos, porque ali, quando a criança pega gosto ali, ela segue. Agora, se a gente for trazer essa menina com 15 anos, ela vai ali, porque as amigas dela estão ali, vai ficar um pouquinho, mas às vezes ela não vai conseguir ter uma carreira e continuar firme em treinando, entendeu? Então, assim, lá no SESI a gente está com esse intuito de abrir turminhas com meninas mais novas. Então, as crianças lá têm a escola, já saem da escola e já vão para a quadra. E já ali, os pais, em vez de buscar 5,5, vai buscar 7. E ela continua ali fazendo o basquete. Então, assim... Nas escolas do SESI mesmo. Do SESI, tá? Mas, assim, na cidade a gente tem os projetos sociais também. E eu falo muito isso, que quanto antes, se o menino é mais fácil, as meninas a gente tem que trazer para o esporte quanto antes. Para que elas peguem gosto e aí elas sigam. Porque se você for com 14, 15 anos, tem menina 14, 15 anos. Tem namorando, não quer mais, porque quer outras coisas, entendeu? Então, assim, a dificuldade não é só no basquete, é em todas as modalidades. Mas no basquete a gente sabe que a dificuldade é maior, porque o esporte exige muito, né? Você acha que ainda tem muito esse tipo de preconceito que o seu pai teve com você quando você era uma menina? Eu acho que ainda tem. Não, menina não é para correr atrás de bola? Eu acho que melhorou. Eu acho que está ainda no caminho aí de... Já melhorou. Hoje você vê o futebol feminino crescendo muito. Eu falo isso porque eu acompanho lá. Então, assim, crescendo muito. Então, eu acho que já melhorou. Você vê o depoimento da Marta, depois do jogo, o que ela viveu, né? Quando ela começou lá em 2003 e 20 anos após, olha aí, né? Como que cresceu o futebol feminino. Então, assim, eu acho que melhorou muito, né? Meu pai era uma geração que meu pai não foi muito ligado. Meu pai foi do exército. Meu pai foi chefe da estação de trem, chefe de maquinista. Então, meu pai era um homem totalmente contra mulher joga bola. Então, meu pai não assistia, esporte. Aí vem a vida e fala, então, você vai aprender seis. Seis filhas. Seis mulheres, porque esses seis foi a tentativa de ter um homem. É, olha, olha, vai, 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 vai. Então, assim, eu acho que ainda tem. Tem esse posicionamento igual do meu pai, mas já mudou muito. Mas ainda tem. Então, assim, meu pai, ele foi reconhecer que eu jogava mesmo em 91, quando a gente foi pro Pan-Americano, em Cuba. E aí ele viu, porque, assim, meus vizinhos faziam aquelas coisas de interior, né? E feitava toda a rua, colocava a bandeirinha, ó, você ia jogar e colocava a televisão na área e todo mundo ia na minha casa. Então, aí, nesse momento que a IPTV foi lá fazer uma matéria, daí ele falou, não é que essa menina joga mesmo? Ali! Ali! Porque ele foi obrigado a assistir, a televisão tava lá, né? Então, assim, aí ele falou, não é que essa menina joga bola mesmo? Então, ali que caiu a ficha dele. Mas eu acho que ainda tem pensamentos como o do meu pai, mas eu acho que já melhorou o mundo, já avançou, já avançou. Não, eu falo porque, assim, a gente tem uma menina, né? E a gente tenta ao máximo tratar, ou quando ela é novinha, como criança. A gente não... Não é menino... Ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de... Não, isso é coisa de criança. Coisa de criança vai fazer. É, mas agora já tá na fase que a sociedade meio que já tá... É, já começa a dar uma... E aí, ela tem um questionamento pra gente. É. Ela tem quantos anos? Cinco. Cinco, ela falou lá. A fase do Lendon, Lendon tem quatro. É, e aí ela já sabe coisa de menino, coisa... E a gente tenta falar... Então, não. Não tem coisa de menino, coisa de menina. É tipo, o que você quer fazer é o que você não quer fazer, tá tudo bem. Mas a gente tem dificuldade. Eu passei isso, tipo, meu pai, meu pai, ele não me deixou jogar basquete. E aí, ele senta aqui... É. É bizarro. Ele senta aqui e fala, não, ela tinha o maior jeito pra basquete. Tipo, sei lá, coisa de pai, pode ser bem... É, muito provável. Ah, ela segurava a mão, mas ele faz o meia-culpa. Ele fala assim, mas eu não deixei. Sim. Porque o basquete... Ah, eu fui pro vôlei, que é onde as meninas também são permitidas aí. Na minha época, não tem... É mais feminino, né? Deixa lá isso, entendeu? Que, ah, é ok. É. E tem muito. Eu acho que tem bastante ainda, que o pai escolhe, ó, não vai fazer o vôlei, porque o vôlei é mais feminino. Não, futebol feminino não, basquete não. Não, é. Ah, então, é. A palavra esporte, ela é atrelada a adjetivos masculinos. Não tem essa, entendeu? Então, eu lembro que eu era a única menina na minha sala que praticava esporte. Ninguém praticava esporte. Não tinha... Ah, a menina fazia balé, que eu lembro. Sabe assim? É, todo mundo é, todo mundo. Mas assim, e eu que era doida, ia pra campeonato, jogava vôlei, categoria de base, fazendo não sei o que, não, não, não. Mas tipo, eu não tinha exemplo. Exato. Tipo, na minha escola, era uma escola pequena, mas assim, não tinha. Não, mas... Olha que doideira, hein? Eu estudei em escola grande, e eu não lembro de ter uma amiga que praticasse esporte. Eu não tinha. Não, tinha uma ou outra. O ginásio, os meninos fechavam pra jogar, e eu falava, eu quero jogar. Eu era a única menina. É, é a cultura, né? É. Eu vi o Guilherme falando sobre a questão da escola, né? Do esporte. Sim. É a cultura. Enquanto isso, a gente vai pros Estados Unidos e a gente vê que todo mundo faz, né? Meu filho, eu joguei na Espanha, um tempo, o Felipe foi comigo pra lá, pra Espanha. Então, o Felipe estudava de manhã, e todo, a período da tarde toda era só esporte. Então, a cada dois meses, ele fazia um esporte. Então, ele chegava pra mim e falava, mãe, hoje, agora é vôlei. Ah, eu não gosto de vôlei, porque dói meu braço. Ele tava com que idade? Com dez, um... Olha, só que legal. Então, assim, vôlei. Ai, mãe, não gostei, porque bate no meu braço. Atletismo. Ah, atletismo, ah, é pesado, né? Mas tudo bem. E ele saiu daqui jogando futebol, porque meu marido é ex-atleta de futebol. Ele saiu daqui jogando futebol, e lá na Espanha, que ele decidiu pelo basquete. Quando a gente voltou da Espanha, ele chegou no aeroporto, pai, não vou jogar mais futebol, vou jogar basquete. O pai dele quase caiu duro. E eu falei, eu não falei nada. Ele teve a opção de escolher, porque ele teve a prática. Ele passou por cada esporte até ele decidir, entendeu? Ele foi comigo pra lá, saiu daqui só fazer escolinha de futebol, e vai jogar futebol. E era escola pública lá? Não, escola pública, entendeu? Então, assim, eu morava numa casa do lado da escola, e ele passava o dia todo na escola. Só que ele ia até almoçar comigo, que era muito próximo. E aí, a tarde toda, depois do almoço, era só esporte, até seis horas da tarde. Então, dois meses ele fez vôlei, dois meses ele fez atletismo, aí ele fez o basquete. E lá ele falou, olha, mãe, eu não quero mais jogar futebol, eu vou jogar basquete. Chegou, a gente desceu no aeroporto, ele já falou, pai, eu não vou mais jogar. Então, assim, por quê? Teve oportunidade de conhecer. Às vezes, as crianças também não conhecem. E quando você não conhece, não pode falar que você não gosta. Não foi nem apresentado. Não foi nem apresentado. Não foi nem aptidão, né? Não sabe. Eu falo, o Brasil pede muito. Pede, pede muito, porque não tem essa cultura, né? Que a gente vê lá. Eu vejo agora, meu neto tá lá, eu vou pra lá uma vez por ano, e a gente vai assistir o jogo da NBA, do Golden, ele tem três, agora ele tá com quatro, mas quando a gente levou ele pela primeira vez, ele tinha três anos. Ah, lá. Lá. Assisti mesmo o jogo. Nossa, mas eu tô achando, né? O que eu fiz? Não, não. Ah, do rosto da televisão. É. A gente levou, e a gente riu, porque a hora que acabou o jogo, ele começou a chorar. Aí todo mundo em volta começou, né? A olhar, por quê? E o filho falou, mãe, ele fica achando que, assim, na televisão o videogame acaba, a gente volta, e volta tudo. E ali acabou, acabou. Acabou, né? E aí você vê ali o tanto de criança que tinha dentro do ginásio, a criança já, com o que veio lendo, três anos, já foi ser a NBA pela primeira vez. A gente teve a oportunidade de levar. Mas, assim, a criança já cresce nesse ambiente, né? Então é difícil a criança falar, eu não gosto de esporte. Algum esporte ela vai gostar, né? Alguma coisa ela vai fazer, né? Então, assim, não precisa ser o, eu falo, não precisa ser o basquete, mas algum esporte, né, ela vai fazer, a gente sabe que esporte educa, né? Pra mim foi, eu acho que esporte e educação, assim, que é andar muito junto. Tem que ver. Porque o esporte ensina, né? Pra mim tem que ser matéria, matéria obrigatória. Tem português, matemática e esporte. Esporte ensina, exatamente. Então, assim, eu acho importantíssimo. Assim, a gente brinca, porque lá nos Estados Unidos a universidade é muito cara, né? Então a gente fala que o lendo, ele tem que fazer um esporte, ele vai escolher o que ele quiser. Porque lá paga-se a faculdade, se você consegue bolsa, né? Então, assim, a gente motiva, eu falo isso, Felipe, incentiva ele a praticar esporte. Então você tem que apresentar os esportes pra ele. Você tem que apresentar a bola de futebol americano. Deixa eu falar, seu filho, ó, ou você apresenta o esporte pra ele, ou você vai ter que trabalhar pra cacete pra pagar. Pra pagar, exato. Vai ter um quadro de identificamento da parcialidade da faculdade, porque eu não sei se é uma boa ideia. Exatamente, exatamente. É, e aí vamos, vamos, vamos... Vai pra onde você quiser, você manda esse programa aqui. E já passou da mensagem do programa, já me avisaram aqui. E aí eu quero, é, aí eu quero falar essa questão. Você, vocês, né, a seleção inteira, vocês ganharam muita coisa. Muita coisa. E a sensação é de que não teve continuidade isso, né? Assim, meio que, são vocês, ó. Vocês são, tipo, só tem vocês. Óbvio que é o, né, no sentido do... O basquete não é que morreu, mas, assim, o que eles poderiam aproveitar exatamente pra pegar as meninas, não sei o quê, não, eu tenho a sensação que isso não ocorreu. Perdeu, né? E por quê? Eu acho que a nossa geração, eu falo, é uma geração especial, né? Uma geração de ouro, uma geração especial. Eu, assim, eu agradeço a Deus o privilégio de ter participado dessa geração. Foram três gerações que se juntaram pra ter esses títulos. Que você for ver a geração da Paula, da Hortência, da Ivana Teixeira. Depois veio a geração intermediária, que é a minha, a Janete, a Ellen, a Adriana. Depois veio a geração da Lê, da Alessandra, da Cíntia, da Leila. Então, na verdade, foram três gerações que se juntaram pra gente conquistar tudo isso. Porque, enquanto a nossa geração não chegou com a geração da Paula Hortência, elas não tinham conquistado ainda nada internacionalmente, né? Ele falou isso pra gente. Então, quando juntou essas três gerações, que aí começou, né? Em 1991, que foi o Pan-Americano, depois o Mundial, depois as Olimpíadas. Então, assim, o que eu vejo é que, assim, não foi dado devido à tensão, achando que a geração ia ser eterna. E acaba, né? Passa. E aí ficou uma lacuna muito grande, né? De formação, né? De base. Aí, isso daí, quando você deixa essa lacuna, até agora você voltar, é um longo prazo, não é assim da noite pro dia. De um ano pro outro, né? De um ano pro outro. Você não pode deixar uma geração terminar pra você começar o trabalho com outra. Isso aí tem que ser contínuo, né? É uma transição. Tá terminando uma geração, a outra já tá acompanhando. Que nem vocês entraram nessa geração na Paula, né? Isso, então, a Paula e a Hortência estavam quase ali já, né? Querendo parar. A gente já foi chegando e depois já veio chegando a geração da Alessandra. E aí, como é que deu a parada? Depois parou, né? Parou. E aí, agora, pra recuperar isso, a gente sofre isso até hoje. Então, assim, porque não pode dar essa parada, né? Então, assim, eu acho que quanto mais atletas praticando basquete, a gente consegue fazer isso de uma forma natural. A gente vê isso no masculino, né? Uma coisa natural, porque é muito menino fazendo. Então, assim, é natural. Você vê uma geração aí, ah, é muito menino, muito menino com talento. Aí você vê uma geração que tá saindo e já tá entrando meninos novos, que já tão jogando campeonato, a gente já vai conhecendo isso daí, com essa lacuna que foi feita no basquete feminino, a gente, hoje, ainda a gente tá no prejuízo por conta disso. Então, a gente tá correndo atrás de um prejuízo que foi feito lá atrás, entendeu? Então, assim, a gente, é um ponto que a gente não pode deixar acontecer mais, né? É, eu pergunto pra você, porque agora você tá num lugar e você tem que prestar atenção nisso, né? Que eu acho muito, muito... Depois a gente vai falar sobre parar de jogar e como que você fez essa... Transição. Transição, entendeu? Mas eu acho importante. É, e aonde a confederação tem que estar atenta? A confederação e, na verdade, todo movimento, né? A gente fala confederação porque é a principal instituição do país, mas todo movimento tem que estar atento, que, né, agora, tem essa conquista aqui que é muito legal. Não é um mundial, mas, assim, pelo momento que o basquete feminino vinha tendo, é uma primeira conquista importante. A gente tá vendo meninas novas aparecendo aí já com talento. A gente, pô, a Camila foi MVP, 21 ou 20 anos? Sim, 21 anos. 21 anos ela tem, já jogando muito bem. A gente tem a Stephanie, que foi escolhida a quarta do draft. Então, assim, tá chegando umas meninas com talento. O que a confederação não pode pecar ou o movimento do basquete não pode pecar para aproveitar essa boa geração que tá chegando com eventuais bons resultados que possa ter? E não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a sua geração e o basquete feminino dá uma... É, eu acho que, assim, dá visibilidade, né, tem que ser, tem que dar, as meninas têm que entender que tem o basquete, que é possível você ganhar uma medalha da Copa América, que tem meninas que estão jogando basquete, meninas novas. Então, essa visibilidade é importante, não é só pra... é pra mostrar pras meninas que elas podem jogar basquete, né? E a gente tá muito atento a isso, hoje a gente tem muitas meninas novas que estão estudando nos Estados Unidos, que estão fazendo universitário, estão fazendo high school, e a gente tem que estar atento a essas meninas. Uma coisa que fala-se muito na confederação que é importante é a questão de meninas que têm dupla nacionalidade, né? Hoje, os pais estão casando muito com brasileiras ou o inverso, então tem meninas que podem vir servir à seleção, ou fazer parte, que moram fora do país, que tá acontecendo isso muito no masculino também. A gente viu aí na seleção sub-16, tinha menino que já veio disputar porque o pai ou brasileiro ou a mãe tem dupla nacionalidade. Por exemplo, o meu neto tem dupla nacionalidade. Ah, eu já tava vendo, eu já tô vendo. Ah, lógico. Então, assim, são várias coisas, várias que a gente pode fazer pra que a gente consiga. Uma coisa que é importantíssima é ter um número maior de atletas, de meninas praticando. Quanto maior, quanto mais a gente conseguir massificar, nosso país é muito grande. A gente sabe que cada estado tem uma realidade. Se a gente tá aqui no estado de São Paulo, a gente tem dificuldade, imagine os outros estados. Então, assim, eu acho que essa massificação e dar visibilidade pro trabalho, pro projeto, pras meninas entenderem que tem, sim, o basquete feminino, que elas podem alcançar o basquete feminino e jogar, né? Então, assim, essas meninas, Stephanie, a Camila, a Eda Mires, né? Elas têm que... a gente tem que dar visibilidade pra elas. Eu falo não só como jogadora individualmente, mas como instituição, pra que as meninas olhem e falem, olha lá, ó, eu posso ser uma Camila, né? Uma Stephanie, uma da Mires, uma Tainá, né? Então, assim, como a gente tinha na nossa época, né? Eu assistia a Hortência e a Paula jogando na TV, que era a TV aberta, na manchete que era. E quando eu cheguei lá, eu tinha 12 anos pra jogar, eu cheguei lá no ginásio, no ginásio de Piracicaba, eu olhei a Paula assim, eu falei, gente, é surreal, porque eu via ela na televisão e eu cheguei lá com 12 anos e eu cheguei na seleção brasileira adulta com 16 anos. Então, assim, tinha uma carreira bem precoce. Então, assim, é... porque eu assistia o jogo, entendeu? Aí eu fui com a minha irmã, mas minha irmã já jogava, porque também via. Os jogos, né? Então, assim, eu acho importantíssimo essas ações. São várias ações, não é uma ação. É, eu sei. São várias coisas que a gente pode fazer. É que a gente joga a bomba pra você. A gente tem um debate mesmo, assim, sabe? Só queria abrir um parênteses, que também existem dificuldades no mundo... Não dificuldades, mas, assim, eu falo muito, falei com a Ellen, eu falei com a Damiris também, com a Sassá também, que a questão de que mulher é da maternidade, porque vocês têm tudo... A gente passa por tudo isso, entendeu? Você falou... Seu filho você teve enquanto estava jogando. Estava jogando. Eu tinha 19 anos, eu ia fazer 20. Lá em Perascaba, eu conheci meu marido lá, meu marido jogava no 15 de Perascaba. Então, assim, quando eu engravidei, foi, assim, aquele show, uma coisa, assim, que as pessoas quase não viam uma atleta engravidar. Então, assim, eu sofri bastante. Então, muitas falaram de que, às vezes, tem a questão, a gente falou com a Ellen fez uma escolha consciente, porque ela pôde também. Sim, a da Ellen foi depois. Foi depois que terminou a carreira. Mas tem histórias também de mulheres, a gente tem essa dificuldade também, né? Do tipo, eu quero ser mãe, porque também o período fértil passa também no primor da fase adulta que a atleta está jogando. E clubes falarem, ah, eu não quero, ou tirarem o contrato, e a gente trouxe o Felipe aqui, que é a parte de contrato atual também, que existe até hoje, assim, sabe? Mas agora, com esse novo governo, tem uma lei agora, né, que você, que dá um respaldo para essas atletas. Mas, assim, na minha vez, eu sofri, mas, assim, o clube me deu respaldo. Totalmente. Totalmente, assim. Eu fiquei em casa, tive todo o período, tive meu filho recebendo. Então, assim, era o BCN, que era, na época, e a gente tinha contato com o banco. Então, assim, eu fui muito, não posso falar nada. Não, mas é uma história boa, entendeu? Como o clube tem que... O clube me deu todo o respaldo. A gente trata sobre esporte feminino, a gente tem que olhar no prisma, na lupa, que é ser mulher. Não adianta a gente achar que é igual, porque são outras demandas. A minha pergunta, aí eu já quero aproveitar, você acha que o fato de você ter tido todo o respaldo, além da instituição, o patrocinador, mas você acha que teve muita influência da Maria Helena, que era a sua técnica, e por ela ser mulher, ela entendeu o seu lado? Ela entendeu, mas ela é muito brava. Ela foi muito brava comigo nesse momento. Eu imagino que ela tenha sido brava, mas você acha que, eventualmente, por trás, se ela fala, eu tô brava com a Roseli, mas como diretor aqui, eu vou defender ela. É. Sim, sim, eu acho que ela ficou muito brava, as meninas, a equipe ficou muito, porque, assim, imagina, o Felipe tem 32 anos, né? Ele nasceu em 90, em 91 que começou o auge, né, da seleção, tudo. Então, todo mundo achava assim, ah, não vai jogar mais, ela tá no melhor momento dela, ela acabou, a carreira dela acabou, ela não vai jogar mais, entendeu? 19 pra 20 anos, todo mundo achava que eu não jogaria mais. Então, assim, eu falo que sofri um pouco por conta de preconceito do próprio meio, né? Das próprias atletas e alguns técnicos, atletas da minha equipe também, né? Mas depois você sabe, né? Depois que a criança nasce, tudo melhora, mas, assim, o clube respaldo total, 100%. E pensa isso, há 30 anos atrás, não foi agora. Então, assim, é o que você falou, mulher, não tem como, né? Se você tem um relacionamento com o homem, a maternidade, ela é muito presente, né? Tem algumas que conseguem, a Ellen teve, conseguiu, tem algumas que, durante o processo de atleta, engravidam, né? Mas eu acho que a gente não pode também fazer disso um carnaval. Atleta engravidou, é lógico que tem caso e caso, porque a menina tem 15 anos, a menina tem 14 anos, é uma coisa. Agora, eu tinha 19 pra 20, eu falo, brinco com o meu filho. Não, mas não era o caso da idade, na verdade. A questão, eu acho importante, isso, o respaldo que você teve do clube. Tive, tive, do clube. Não é todo mundo que tem. Tive do clube. E eu acho que isso é importante também, pra trazer as atletas pra fazer esporte, qualquer esporte que seja. Qualquer esporte. E 32 anos atrás, né? Exato. Né, Gabi? Não foi agora. Até hoje tem isso. A Sheila, ela, tô falando que a Sheila foi no pod dela e falou. Ela e a Fabiana, né? E a Fabiana. A Sheila tava lá em Brasília, quando ela tava tentando engravidar. Isso. E ela teve que parar de jogar, quer dizer, e ela falou, no depoimento ela fala, o time que, né, estamos falando de uma das melhores jogadoras do mundo. Eu comecei a ver ontem a entrevista dela. O time falando, ela falou, então, avisa pra eles que eu quero engravidar. Eles vão querer me contratar. O clube parou. O clube podia falar, queremos, assim que você engravidar, a gente dô todo o respaldo, você tem o seu neném e volta a jogar. Volta a jogar. Pergunta se fez. Não fez. Não fez, exatamente. O meu, naquela época, acho que foi pioneiro, porque eu tive todo o respaldo. Fico feliz. Mas eu sofri muito preconceito do meio, mas com o clube, financeiramente, tudo. E aí, o que aconteceu? Eu tive parto normal, né, por conta de ser atleta. Ele tá muito jovem e tá no auge. Então, assim, a minha médica falou, olha... Você voltou a jogar. Certeza, certeza. Voltei em dois meses. Ah, falei, olha lá. Dois meses. Dois meses. Parto normal e com anestesia. Em dois meses eu já tava voltando a treinar. Então, assim, foi um período que eu fiquei parada. E depois eu tive o Felipe em outubro, pra vocês verem. No 91, eu já tava no Pan-Americano e já fui campeã e seguiu. Então, assim, a maternidade muda, transforma a mulher, né? E dá força. Você vira uma leoa, né? É. Né, Gabi? Imagina. A gente vira uma leoa. Né? Então, assim... Eu quase briguei com outra criança de 5 anos, porque eles tavam sendo trenta com a minha filha. Mas eu já sei, né? Sete. Eu fui trentar com a menina? Imagina, eu sei. Mas, ó... Essa maturidade da maternidade, eu acho que me ajudou a seguir. Isso. E aí eu quero falar... Exato. Primeiro... Já... Tem que... É. Mas eu quero falar. Essa transição que você teve na... Primeiro que é muito importante você, como mulher e ex-atleta, e jogou estar ali onde você tem que estar. Ou seja, diretora de baquete, coordenadora de esportes do SESI, não sei o que, né? Eu acho muito importante. Por quê? É exatamente isso. Você tem a visão da mulher, do fato da atleta ser mulher. E você é isso que ele falou, do respaldo. Não estou falando que um homem não teria, não estamos aqui, não é sobre isso. Mas eu acho muito importante. E eu... Ai, eu quero falar da medalha. Você entrou... É muita coisa. Você vai voltar aqui. Desculpa, eu sei que você demorou. Eu sei que você demorou para chegar. Mas você vai voltar. Eu vou voltar. Eu volto. Quando eu nem... Vamos falar da transição. Como foi isso para você de carreira? Porque tem isso... A gente fala muito sobre o atleta parar de jogar, mas tudo bem? Calma, não é sobre isso que eu quero perguntar. Você chegou em fevereiro... Em março, né? Em março. Como foi para você? Tudo. Como que é? Olha isso. Que maravilhoso. Essa medalha. Eu estou muito feliz, assim, com o momento que o basquete feminino está vivendo. Fiquei muito feliz. A primeira medalha como gestora de uma seleção, primeira medalha. Já chegou, sim. Já cheguei chegando. Está aqui para o topo. Fazia 23 anos que eu não vestia a camisa da seleção. A última vez que eu vestia a camisa da seleção foi em 2000. Então, assim, o convite... Quando o convite chegou, para mim já foi uma surpresa. Apesar de eu estar... Eu sou uma das poucas meninas que estão ali atuando em clubes hoje na nossa geração. Se for ver quem está ali mesmo, no dia a dia, não como técnica, mas na gestão. Então, assim, quando chegou esse convite, inclusive eu estava indo para os Estados Unidos de férias em janeiro. Aí o Gui, o Marcelo me ligou, o Marcelo Pará me ligou. E eu falei que eu estava entrando de férias, que eu tinha um mês, que eu tinha programado, mas que eu pensaria. Pois não. Mas vai ter que sair de férias já, já. Mas fiquei feliz com o convite, principalmente por partir das meninas, né? As meninas do Gui fez uma reunião com as meninas e as meninas citaram o meu nome e o da Ellen. Os dois nomes. Está vendo como é importante isso. Que elas citaram, que elas gostariam que fosse alguém da nossa geração, que estivesse atuando. Então, assim, eu fiquei feliz, mas muito mais feliz pelo clima que eu encontrei na seleção. As meninas muito unidas, todo mundo com o mesmo propósito. A comissão também é uma comissão extremamente competente, muito focada no objetivo, que é o nosso grande desafio, é voltar às Olimpíadas de Paris. Então, essa medalha aí é um degrau, o começo. A gente está muito feliz com essa medalha, porque ser campeão da América, a gente sabe que não é qualquer coisa, não é para qualquer um. Então, assim, o time jogou mesmo redondinho lá no México. Mas a gente sabe que o grande objetivo, o propósito dessa geração é chegar nas Olimpíadas de Paris. Então, assim, vai encerrar o ciclo de algumas atletas, né? Sim. Outras vão continuar, que são mais novas, que a gente está vendo aí a Camila, a Stephanie. Mas eu estou feliz de poder ajudar essa geração a conquistar o que a minha conquistou. É difícil, um grande desafio, mas, assim... Aqui, aqui, aqui. Eu sempre... Espera que eu vou virar a minha mão. Espera que me interessa a minha mão. É uma leoa, né? É uma leoa, é. Então, assim, o desafio... E eu fico feliz de... Eu construí uma história no basquete feminino, com a seleção, e agora, dessa contribuição do lado de fora, como gestora, Eu vejo, assim, que eu fui capacitada, né? Desde quando eu saí da casa dos meus pais, lá com 12 anos, agora, hoje, assumindo esse cargo, eu me sinto totalmente preparada. Quando eu recebi o convite, a gente assusta, né? Eu falei, pensei muito, um mês pensando lá, mas eu vejo que eu posso contribuir muito com as meninas, porque tudo... Eu já vivi desde 12 anos lá, dormi em alojamento, comi... Por você, não tem ninguém mais capacitado que você. Então, assim, eu tô feliz, sei do desafio, da responsabilidade, que não é fácil. Quando eu chego da seleção, é tudo muito grande, tudo macro, né? Qual que é a sua função lá? O que lá, para as pessoas entenderem? É muita coisa. Eu não sei, pode dar pra fazer um resumir, né, gente? É mais decisões. Decisões a serem tomadas, como as coisas vão funcionar. Lógico, assim, pelo meu conhecimento, eu poderia até interferir na convocação, mas não faço isso. Isso aí é as comissões que fazem. Então, assim, converso bastante com o Neto, assisto bastante jogos, porque eu tô aí no campeonato, mas a convocação específica, a atleta que vai ser convocada, tudo é a CT. A minha parte, a logística, é quando a seleção se apresenta, é o relacionamento com o COBE, que hoje tá muito estreito por conta do Pan-Americano, que já tá aí. Então, em outubro, a gente já tá, a seleção já volta a se reunir pra disputar o Pan-Americano. Então, assim, é muito institucional também. Então, é um cargo, assim, que, ao mesmo tempo, eu tô ali com as meninas, mas é muitas questões burocráticas, que dê decisões, né? Lógico que não trabalho sozinho. Tem a Mônica Atílio, que também foi jogadora. A Mônica me ajuda muito. A Mônica, na transição, quando saiu a Adriana, a Paula, a Mônica ficou ali. Então, assim, com a minha chegada, a Mônica me ajudou muito. Então, assim, estão várias pessoas ali trabalhando pra que as coisas funcionem, mas, assim, meu papel é muito de decisão, decisões importantes, de ajudar a compor a CT, se vai fazer amistoso, se vai fazer... levar pro presidente as necessidades. Eu tenho que falar, Gabi e Guilherme, que o Gui, uma grata surpresa, assim, um homem de um coração do tamanho da bola e extremamente sensível às necessidades do basquete feminino. Ele foi lá pro México com todas as coisas que ele tem, né? Com os problemas que ele tem com as empresas dele. Ele foi e, assim, muito sensível, ficou muito feliz, se emocionou de ver o que a gente fez lá. Então, assim, eu falo que eu encontrei uma CBB com muita dificuldade, é lógico, né? Mas com pessoas muito dispostas a resolver isso, né? De uma maneira, com diálogo, né? Então, assim, o Gui dá total abertura, eu posso ligar pra ele a hora que for, ele me atende, ele ouve, vamos resolver, vamos tentar fazer. Então, assim, é pouco tempo, né? Cheguei lá faz pouco tempo, mas eu já vivi muito, né? Camisa da Seleção Brasileira antes disso, né? Já sabe como uma banda toca, né? Então, assim, tô muito feliz, mas, assim, o grande objetivo, o grande propósito é chegar nas Olimpíadas de Paris. Vai acontecer. Esse é o grande objetivo, mas qual é o maior desafio que você vê em questão de trabalhar com a Seleção? Seja ele de manter contato com as atletas, ou questão de planejamento, questão de orçamento, que às vezes não tem, não dá pra fazer. Qual que é o maior desafio que você vê pra gente conquistar essa vaga? Eu acho que é o planejamento de, assim, a questão das atletas hoje, estão muito jogando fora do país, então, juntar essas atletas, que é um janela FIBA, é a questão financeira também que pega, né? Hoje a gente tem a questão financeira que pega. A gente já deu um passo, sendo campeão da American, porque a gente não precisa disputar o pé olímpico das Américas. Então, a gente tá planejando usar esse momento, que é a janela FIBA, e levar a nossa seleção pra fazer amistosos fora, na Europa. Então, usar esse momento que a gente conquistou, de não ter que jogar o pé olímpico das Américas, que é uma janela FIBA, então, os clubes geralmente dispensam as atletas que a gente necessita que estejam, usar pra fazer alguns amistosos. A gente sabe que algumas meninas não conseguem, por exemplo, as que estão na NCAA, eles não vão dispensar, porque sabem que a gente não vai jogar. A gente priorizar também, saber fazer esse planejamento, e priorizar, ó, a Camila, a Steph não vem agora, mas elas vêm pro pé mundial, que é o mais importante pra gente. Então, assim, usar a janela da FIBA e levar a seleção pra treinar, se for uma seleção mais jovem, algumas meninas que vão estar no pé mundial, pra gente usar pra treinar isso, isso envolve planejamento, o orçamento financeiro, né? A gente já tá fazendo isso. E chegar no pré-mundial com a seleção a todo vapor, né? Então, assim, chegar lá em fevereiro, a gente tem a chance de trazer esse pré-mundial pro Brasil, né? Então, assim... Isso é maravilhoso. É, um pedido meu lá no México mesmo, com o Gui, se tivesse a possibilidade, ele abraçou a causa, eles já entraram com uma candidatura pra trazer pro Brasil, né? Então, assim, a gente tá trabalhando também nisso, mas se viesse pro Brasil, seria muito importante, faz muito tempo que a seleção não joga, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, seria muito mais fácil, né? Maravilhoso. Mas a gente sabe que é um grande desafio, né? Duas seleções já estão classificadas, que é os Estados Unidos e a França. Vão ser 16 seleções pra classificar 12, das quais as duas já estão. Já estão. Mas elas vão jogar. E elas vão jogar. Então, são 14 brigando por 10 vagas. Isso. Então, elas vão jogar, mas elas já estão classificadas. A nós, hein? Então, a gente tá aí nessa luta aí, mas, assim, confiante, confiante no trabalho que tá sendo desenvolvido. Falo aqui pra vocês que encontrei uma CT muito comprometida, muito competente. Neto, eu já acompanhava o trabalho do neto, né? No masculino. Então, assim, dá segurança, saber que as meninas estão mesmo com o melhor, né? E as meninas também estão muito querendo voltar, né? Porque não ficaram fora. Então, voltar quase classificadas na outra Olimpíada. No Prêmio Mundial perderam, né? Por pouco. Então, assim, o desejo delas é enorme. Então, a seleção tá muito fechada. Elas estão muito unidas. Um clima leve. A gente ficou lá no México. E também nos treinamentos, nenhum problema. Elas se dão... Elas sejam bem na hora, né? Quando o clima tá bom. Elas falam agora pra fluir. Sim, as meninas se... Elas jogam cada um em um clube, mas ali tá todo mundo com o mesmo objetivo. Então, assim, tem a Érica, que também tem esse desejo de ser mãe, de maternidade. Então, a Érica já fez um pacto de chegar a Paris, ela encerra o ciclo e vai ser mãe. Entendi. Então, assim, envolve muita coisa, mas, assim, o ambiente tá muito propício pra gente trabalhar, né? Com o respaldo total da CBB, do Gui, do Marcelo. Então, assim, agora é por um negócio pra trabalhar e a gente conseguir chegar. Acho que vai ser muito importante voltar pra essas Olimpíadas, né? Uma Olimpíada que 50% homens e mulheres, a primeira Olimpíada, né? Que vai ser igualdade de gênero, assim, que vão ter 50 homens e 50 mulheres. Mas a gente voltar pra esse cenário aí internacional acho bastante importante. E eu tô pra contribuir mesmo. Faço com muito amor, com muita intensidade. Eu acho que fiquei muito feliz das meninas terem escolhido. Conhecem o meu trabalho. Muitas já passaram pelo SESI, outras já ainda estão. Mas, assim, eu tô muito feliz de poder contribuir com essa geração. É um conhecimento do seu trabalho que é uma geraquara, né? Quer dizer, que, aliás, agora você tem que ainda, né? Você tem todo esse planejamento aqui com a seleção. Mulher, né? Mulher. Mulher, né, Gabi? Eu tô brincando aqui, ó. Brincando aqui, ó. Ainda tô com o pé, ó. Falando aqui que a galera vai fazer. Olha aqui o que você tá sentindo aí. Ainda tá aqui, ó. Com o pézinho aqui, ó. No carrinho do neto lá. O neto, se o marido sentar, ela já manda. Pode levantar. Pode levantar? Exatamente. Minha piada, ele zoa. Ele fala, é só eu sentar que você já tá pedindo coisa. Eu tenho uma última pergunta, que é uma clássica que a gente faz. Qual o seu sonho? No basquete. No basquete? Hoje é voltar às Olimpíadas, ver a seleção brasileira de basquete feminino voltar às Olimpíadas de Paris. Hoje é meu sonho. Eu já estive lá, inclusive hoje. Inclusive hoje. Vai, olha lá. Vai lá. Hoje é o dia... Hoje é dia 4 de agosto. É um dia emblemático. Hoje a gente estava lá em Atlanta disputando a final. 67 mil pessoas no ginásio assistindo a final do basquete feminino em Atlanta. E justo hoje eu estou aqui. E hoje o meu maior sonho e desejo é voltar nesse palco. Sentir as mesmas emoções, a mesma alegria. Então, assim, não é por acaso que eu estou aqui nesse dia. Querida, deixa eu te contar uma história. A pessoa passa aqui nessa mesa. Eu não sei o que acontece. O mel, o mel. A gente passa o mel na pessoa. A pessoa fecha o contrato. Sei lá o que acontece. Só coisa boa. Então, querida, fica tranquilo que a gente se vê em Paris. Sabe o que eu acho ótimo? A gente se vê em Paris. Gostei, Gabi. A gente se vê em Paris. E daqui um ano ela volta porque ela vai ter que ter outro sonho. porque ela vai ter chegado lá, entendeu? Ela vai me trazer outra medalha aqui. Você está achando que eu estou aqui de brincadeira? Ela já, com o patamar eu já estou aqui nem assim. Cadê o próximo? Não tem pressão nenhuma. Mas antes tem o PAN, hein? Antes tem o PAN no Chile. Exatamente. Em outubro, do dia 20 ao dia 5 de novembro. A seleção basquete começa no dia 25. Então, tem o treinamento lá em Araraquara. Vai ser em Araraquara? Vai ser em Araraquara. Araraquara está sendo a sede da seleção. Que bom. A gente teve a seleção não só adulta, mas a sub-19 que foi para o Mundial também treinou em Araraquara. Foi muito bom esse momento porque as duas comissões puderam estar juntas. As meninas da sub-19 assistiam o treino da adulta. Então, isso que a gente fala de ter uma referência, de ter ídolos. Então, a gente proporcionou isso de elas estarem junto no mesmo local que a seleção adulta. Então, elas assistiram o treino, ficavam ali no hotel juntas. As meninas mais jovens têm um pouco de vergonha ainda. Mas é bom para quebrar o gelo. Então, assim... E a seleção agora volta para treinar para o PAN lá em Araraquara. No dia 20, embarca para Santiago. Dia 25, começa o basquete. Lembrando que em 2019, elas foram campeãs também no PAN americano. Então, assim, tem muito trabalho, muito basquete para a gente acompanhar, né? E eu conto com vocês para nos ajudar nessa visibilidade. Eu já estou assim, como que a gente vai lá para Araraquara para o treino, sem atrapalhar, óbvio, porque a gente não é tido, a gente também não é doido, só falar com todo mundo e fazer entrevista. Bom, já estou pensando aqui. É isso. É isso. Você tenha a hora que você quiser. você e a Elie, tem uma coisa para falar. Você e a Elie, Alessandra, vocês têm passe livre a que hora que você quiser, entendeu? É isso. É isso mesmo. Obrigada. Guilherme não manda muito aqui. Quem manda são as mulheres. Quem manda são as mulheres. Os meninos também. A última palavra sempre é minha. Sim, senhora. Isso é uma... É nóis. Obrigado por tudo. Obrigado por ter vindo, por ter caído aqui para falar de você, das meninas. Assim, é muito, lindo ver você no lugar, óbvio, todo o seu passado que você já conquistou e você está perpetuando isso para as novas gerações. Eu estou assim, não é para você sair de onde você está. Se você tinha alguma dúvida, esse é o sinal. Não é para você sair, você está no lugar que você tem que estar. E a gente está partindo muito para as meninas. Paris é nóis. Eu nem sei o que falar, só quero ir para lá. O Paris é aqui, Guilherme. É aqui, Guilherme. É aqui. Está vendo, Guilherme? Pode começar com o passo passado. A gente já vai para as marcas. Ou é para nós ir lá, não sei o quê. E vocês estão convidadíssimos para participarem dos treinos da seleção. O Araraquara é pertíssimo. É mesmo. Eu não sei muito bem, o Cebiso, Morada do Sol, Interior, né? É nóis. É nóis. Eu joguei muito. Prazer estar aqui com vocês. Desde a base, Gabriel. É, querido. O ginásio, eu jogava no Gigantão, mas eu jogava no SESI também. Que o ginásio do SESI que a gente jogou algumas vezes. Era o ginásio da pista, um ginásio menor. É, mas isso aí é quando era a base, né? Era o adulto que a gente jogava no Gigantão. Isso, isso. Isso aí. Tá vendo? Já sabe o caminho. Então ele já sabe. Já sabe o caminho. Ele já sabe o caminho e a gente se vê lá. Tá bom? Muito obrigado. É, não sei. Gente, vai ir no YouTube, entra lá na final Olimpia da Tena, você certeza vai estar o jogo lá. Sempre tem highlight. A gente sempre fala e a galera pesquisa. 27 anos hoje. 27 anos hoje, vai lá. É isso. É um prazer conversar com esses monstros do basquete. Essas deusas do basquete, principalmente. Você, por gentileza, siga todo mundo aqui da mesa. Siga também a CBB, lá eles devem passar todo o calendário, a programação. Acho importante. Assista as meninas do basquete. A gente sempre posta aqui, né? Como tem. Beleza. De novo, siga por gentileza as redes sociais do canal Ushua, que a gente tem muito conteúdo da hora. Tem muita gente passando aqui, como estamos mostrando aqui já há muito tempo. As redes sociais, a Live Sport, sem essas, sem eles, a gente não existiria aqui. Então, meninas, vocês são incríveis. Segue lá eles que tem muito conteúdo da hora também. E a KTO, que é a nossa parceira amor, vai lá. Exato. Faça a sua apostinha, aproveita que vai ter campeonato. Nossa, já vai no Pan-Americano agora, depois tem a, faz suas apostas lá no Brasilzão, estamos confiantes. Depois vai ter o pré-olímpico mundial também, que já coloca lá Brasil nas Olimpíadas, vai ganhar uma grana também com isso. E vai ter Olimpíada, porque eu já estou colocando todo mundo lá. É isso. Tem pressão nenhuma. Tem pressão nenhuma. A gente chama aqui e fala medalha, né? Trazendo o valeu, beleza. É isso. Um beijo. A gente se vê quinta-feira que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.